Como o professor Fernando Fernandes falou, eu tenho uma trajetória baseada na comunicação, baseada nesse estudo da palavra, o estudo da voz, o estudo do aparelho exponador, o estudo das nuances e dos caminhos que conduzem as pessoas para arraçarem, para excelência neste processo de comunicação, para o processo de encantamento do arreglo. O processo de levar as pessoas, não somente o... Meus amigos, estamos aqui neste momento com aquela voz infartônea que não muda, que é sempre a mesma e que a gente passa a vida inteira ouvindo. Porque não conhecem os caminhos que nos levam e que conduzem ao conhecimento da voz para saber onde eu posso colocá-la, em que momento eu posso utilizar uma voz mais suave, em que momento eu posso fazer com que ela fique mais suave ainda. A pausa, o silêncio, o controle das inflexões, a voz até uma musicalidade. Fiz o meu primeiro curso de oratória em 1999. Na época em 1999, na época em que eu estava estagiando na GND em Grato, do curso técnico em Eletrônica, eu era estudante aqui da do Instituto Federal, e um moleque de trabalho disse, para que esta besteira? Para que esta besteira de querer falar em público precisa disso? Precisa de você. Mas qual é a sua palavra? É a sua palavra. Não me arrependo em nenhum momento desta decisão que tomei. Estou no sétimo semestre de jornalismo do Instituto Federal do Caribe. Tenho um canal no YouTube onde eu posto os meus vídeos na área de comunicação. Sou professor de oratória, coach agora, daqui a pouquinho serei master coach também. Final de 2015 para 2016, eu fiz um curso chamado A Fórmula da Comunicação Envolvente, um dos maiores comunicadores do Brasil. O encerramento foi no Rio de Janeiro e de Fevereiro do ano passado, o nome dele Márcio Seixas. Repetindo, Márcio Seixas, dublador de... Quem assistiu um filme antes de partir? Como o Móvel e o Prima e Jack Dittos, um filme lindo, dois amigos, eles, um era dono do hospital, e o outro era um mecânico que descobriu um câncer no cérebro. E ele, o dono do hospital, Jack Dittoson, dizia que ninguém tinha o direito, no hospital dele, de dividir quartos. Até que ele foi acometido por um alvo e teve dividido o quarto com Márcio Seixas. Então, o dublador de Móvel e Prima foi Márcio Seixas. E Clint Eastwood, dublador de Michael Caine, o grande ator do filme da Disney, aquele que dizia, versão brasileira Herbert Richards. Versão brasileira Herbert Richards. Márcio Seixas, meu professor, durante esse curso, ele dizia, olha, nós podemos utilizar as palavras para tocar fundo no coração das pessoas. E cada um de vocês, cada um de vocês que está aqui presente, já percebeu ao longo da vida a importância que a comunicação tem. Não se pode ser um líder. Por que esse curso aqui, o nome dele, não é Chef Coach? O líder é um ser humano, o chefe é outro ser humano. O líder é aquele que se preocupa com o outro, como o professor Fernando falou para vocês. é aquele que se envolve buscando uma conexão e buscando a ouvir na sua essência. Você se preocupa com o outro, você, claro, existe a América que é estabelecida na organização, só que ele se preocupa com o crescimento do outro. Ele quer que o outro, essa música, eu vou matar essa música. Eu vou matar essa música. Essa música é o meu chefe que é que importa lá. Eu vou matar essa música. Vamos chamar a música de chefe. Eu vou matar o meu chefe. Inclusive, ele é óleo e o outro já tem esses filhos a respeito. O líder é... Ateia. Ateia. Ateia, você viu? Ateia. Pronto, não serve mais o ponto, Marcos. O líder, ele aprende a delegar, ele estimula os seus liderados para que, se ele tiver que salientado, porque ele se preocupa em formar sucessores. Ele não tem medo. Ele não é aquela pessoa que vive... Eu lembro que em 91 eu fazia o curso de eleticista instalador predial no Senai de Grato. Tinha uma peçazinha que eu pedi para o meu professor, instrutor na ocasião, montar. E ele disse, pega-me uma água para mim. Quando eu voltei, a peça estava montada. E ele não me mostrou como é que montava, por medo, por receio, por uma fraqueza pessoal, que somente os cheques têm. E vocês, cada um de vocês está aqui porque vocês querem um diferencial nas vidas de vocês. Esse diferencial passa a vir um processo de comunicação. Todas as ferramentas que o professor Fernando e Fernando trabalham com vocês são ferramentas de autoconhecimento para que vocês possam saber quem são na sua essência, porque eu preciso me conhecer para saber as minhas fraquezas, os meus pontos fortes, os meus pontos fracos, para entender o outro, para saber quais são as ansiedades baseadas nas vivências, na cultura, em toda a história daquela pessoa. As pessoas têm histórias. E a gente, o líder, respeita estas histórias, estas ansiedades. O chefe, ele não quer nem saber. Ele quer a meta, cumpra uma meta. O colega meu trabalhando em uma empresa de gráfica, não vou falar o nome, ele estava fazendo uma tarefa que estava sendo finalizada. O chefe dele ligou e disse, é, por gentileza, por gentileza não. A paz está com um problema em uma máquina. Mas eu já estou terminando essa. Pare imediatamente o que você está fazendo e faça o que eu digo. O líder, ele é a grande referência técnica, de conhecimentos, de habilidades e de atitudes. O que se espera do líder é que seja o seu símbolo, aquela pessoa que vai lhe guiar pela sua vida empresarial e que vai, você vai aprender com ela a ser daquele jeito, atendendo todas as metas da empresa. quer meta, quer produtividade, quer desempenho, você precisa de uma referência. A gente precisa, olha, o que é que eu penso vendo vocês aqui? Bate uma felicidade no meu coração, porque há pessoas que estão se preocupando em ser melhores. Todos os pais, imaginem vocês, todos os pais, todos os professores, se todas as pessoas com as quais a gente tivesse contato, tivessem feito um livro, um curso de exercício. Imaginem como a sociedade teria mais valores que eu era uma esposa, um dragoteca. Mesmo não tendo, mesmo antes de fazer um curso de coach, uma formação, eu sempre fazia perguntas aos meus filhos para que eles fossem estimulados a responder. Eu poderia muito bem dar a resposta. O chefe costuma dar a resposta. Ele quer que você faça logo. Ele não instiga o pensamento. Ele não instiga os seus neurônios. Ele produz a implantação pessoal para que a gente possa encontrar o próprio caminho e as próprias respostas. Isso no processo de comunicação, no processo da construção da personalidade, na organização, na vida pessoal e profissional. Isso faz, produz um efeito maior se a pessoa lhe conta os caminhos pelos próprios meios. Eu costumo dizer que a cada vez que você adquire um conhecimento, você começa a estar aqui no lado de mim, você tem que resolver. E a cada vez que você adquire um novo conhecimento, você começa a ver este lado de mim tudo alto. Toda vez que você adquire um novo conhecimento, você começa a ver de maneira mais fácil, de maneira mais rápida, a saída. E é esse o papel do conhecimento.